As inscrições para a primeira edição desse ano do programa Universidade para Todos, o ProUni, abrem no próximo dia 19 e terminam no dia 22 de janeiro. O programa foi criado em 2004 e oferece a estudantes brasileiros de baixa renda bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Podem participar pessoas com deficiência e quem estudou no ensino médio da rede pública ou particular. Nos casos dos estudantes das escolas particulares, somente aqueles que recebiam bolsa integral de estudos. A inscrição pode ser feita pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.